Começo aqui o programa invocando novamente a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietratina para que roguem a Deus, para que nenhum insulto seja feito nesse programa contra pessoas boas e decentes e que aqueles que sejam feitos contra os maus e indecentes não sejam jamais movidos por ódio irracional mas por um desejo sincero de trazer essas pessoas de volta à verdade das suas existências verdade que elas negam diariamente preferindo viver numa pantomima num teatro absolutamente psicótico de modo que os insultos são aqui proferidos a títulos de terapia então vamos lá, também queria avisar aqueles que morem aqui perto de Washington sejam brasileiros ou não, morem aqui perto de Washington ou possam estar em Washington no próximo dia 1º de fevereiro, sexta-feira o cardeal Theodore McCarrick vai rezar uma missa em honra ao falecido cardeal da Venezuela Rosário Castilho Lara, que foi uma das pessoas que mais corajosamente enfrentaram ali a ditadura do Hugo Chávez o cardeal Castilho Lara morreu aos 85 anos no último dia 21 de outubro então a missa será rezada na catedral de St. Matthews no número 1725 da Rhode Island Street em Washington, D.C. 1725, Rhode Island Street às 5 horas da tarde 5 da tarde não, 5 e 30 da tarde está aqui muito bem, também queria lembrar vocês aqui do curso que será dado aqui em Colonial Heights nas duas semanas finais de abril sobre o tema filosofia política há até um textinho de apresentação que está lá no meu site então os interessados no curso podem se informar através dos números 041-3262-0100 ou 041-9974-4443 com o senhor Edui Edui com Y muito bem, acho que o assunto da semana é esta matéria que saiu na Veja a respeito do Foro de São Paulo furando um bloqueio geral que vigorou durante 18 anos na verdade 18 anos de silêncio persistente e criminoso de toda a grande mídia que agora finalmente com a publicação desta matéria assinada pelo Reinaldo Azevedo parece que terminaram agora já não é mais possível negar nem a existência do Foro de São Paulo nem a amplitude da sua influência sobre a política latino-americana influência da qual sobre a qual o próprio Fidel Castro acaba de fazer algumas algumas observações naquela série de artigos que é publicada pela imprensa oficial de Cuba sob o título de Reflexiones del Comandante em que ele esta semana então lembra quando o Lula apareceu lá e o Lula deu a ideia do Foro de São Paulo eu não sei se ele disse isso por modéstia ou se é verdade mas ele disse que a ideia foi do próprio Lula e ele então exatamente como as FARC fizeram naquele comunicado enviado ao PT cumprimentam o PT por ter salvado da extinção o movimento comunista na América Latina cumprindo aquilo que depois seria resumido no quarto encontro do Foro de São Paulo como a máxima inspiradora do Foro que é recuperar na América Latina aquilo que foi perdido no leste europeu quer dizer eu comunico aquela merda toda que foi perdido no leste europeu e os camaradas estão afim de resgatar recuperar e comer tudo aquilo de novo quer dizer são viciados mesmo então o Fidel Castro nesse artigo ele reconhece ali os méritos do Lula e a importância enorme do Foro de São Paulo e também a matéria da Veja além de confirmar a existência e a importância confirma o caráter absolutamente criminoso desta entidade porque se partidos legais fazem planos em comum com organizações de terroristas e narcotraficantes é evidente que a existência de uma estratégia comum está quase me traindo lá estou falando chamando de tragédia comum na verdade é uma estratégia é uma tragédia comum a existência de uma estratégia comum entre partidos legais e organizações de narcotraficantes é como qualquer conspiração feita por qualquer pessoa com uma organização de terroristas e narcotraficantes quer dizer que a política aparentemente legal faz parte de um plano criminoso meu Deus do céu está articulada com um plano criminoso já dizia Lenin Lenin chamava o terrorismo de propaganda armada a propaganda armada nada pode sem o auxílio da propaganda desarmada que é feita justamente pela política legal pela mídia etc etc um exemplo dessa articulação é o fato de que por exemplo no Brasil sempre que era preso alguém ou da Farc ou do Miro ou de qualquer dessas entidades imediatamente aquela putada petista toda Greenhalgh Marilena Schaui Hélio Bicuda essa gente toda se mobilizava para soltar o sujeito quer dizer é claro que há uma articulação está certo então quer dizer esses camaradas não podem nem mesmo ser investigados você dizer quando o Fernandinho Beramar foi preso na Colômbia lá ele confessou tudo contou a história inteira para a justiça colombiana mostrando como ele comprava anualmente 200 toneladas de cocaína da Farc em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano e dando todo o esquema direitinho exatamente como estava no próprio laptop dele que foi apreendido na ocasião quando chegou no Brasil não disse mais uma palavra e botaram até o neguinho numa prisão de segurança máxima é segurança máxima contra perguntas inconvenientes quer dizer ninguém pode falar com o Fernandinho no dia que ele foi no congresso ele riu da cara dos congressistas cagou na cabeça dele disse olha não vou falar merda nenhuma vocês vão tudo lamber sabão tá certo eu aqui eu posso eu faço eu aconteço por que que fazia porque ele sabia que tem costa quente quer dizer a Farc mandou não deixar o cara falar tá certo mandou tampar a boca dele então das duas uma se ele falasse ele morria ele não falando tá certo então há um interesse geral em protegê-lo o nosso governo é diretamente culpado disso porque o Lula é tão parceiro das Farc quanto o Fernandinho ele era o presidente do foro de São Paulo durante todo o tempo em que a Farc participou dos encontros e traçou a estratégia comum com os partidos legais ele era presidente do foro de São Paulo quando por unanimidade aquela merda assinou uma declaração de solidariedade incondicional às Farc chamando de terrorismo de Estado a perseguição que o governo da Colômbia movia contra esses criminosos então quer dizer que existe uma parceria é evidente se está levando dinheiro nisso ou não pouco importa porque está levando uma vantagem política formidável é tudo para vantagem um leva dinheiro outro leva vantagem política outro leva o pó outro leva a arma e ela fica tudo assim em família quer dizer vocês estão sendo governados pelas Farc gente tem que acordar para esse negócio vocês estão sendo governados por terrorista e narcotraficante na pessoa do senhor Luiz Antônio Luiz Inácio Lula da Silva está certo então eu já disse isso um milhar de vezes as provas documentais são abundantes e a ocultação que a mídia fez é tão criminosa quanto o foro de São Paulo que foi uma ocultação proposital a possibilidade disso ter sido apenas uma uma conjunção acidental de inépcias é tão absurda tão absurda que por lei das probabilidades a gente tem que descontar não é possível que todos os jornais todas as estações de rádio todos os canais de tv cometam a mesma distração ao mesmo tempo anualmente durante 18 anos porra você quer me fazer acreditar nisso eu sou trouxa não digo que eu sou esperto não esperto é o Lula eu sou trouxa mas não sou tão trouxa assim a minha trouxidão tem limites tá certo e esses limites foram alcançados já no ano 2000 2001 quando eu li essa material todo do foro de São Paulo falei porra estão nos fazendo idiotas outra coisa o seu Lula fez outro dia um apelo para que os brasileiros cometam menos violência só ela vai mentir na casa do caralho moleque você sabe perfeitamente o que que é preciso fazer para acabar com a violência no Brasil prenda esses seus amiguinhos da Farc a coisa reduz para metade na mesma hora você sabe perfeitamente que a Farc está treinando aí o comando vermelho e o PCC para fazer merda para matar brasileiros na rua chegando a 50 mil homicídios por ano e tu vem com essa hipocrisia dizer façam menos violência façam você menos violência outra coisa tem aí um petista do caralho um petista amigo de petista que quer fazer uma lei para punir insultos feitos as suas excelências as suas autoridades através da internet pode punir quando quiser se me levar para a cadeia aí que eu vou te xingar mesmo filho da puta você está entendendo porque tu Lula tu é um mentiroso vigarista canalha filho da puta é isso que você é e digo na sua cara outro dia teve um moleque aí na moleque aí na internet um bunda chamado Anselmo não sei das quantas quer dizer não o Olavo só fala as coisas a distância olha aqui o seu bosta eu já falei essas coisas diante de uma plateia de centenas de militantes do MST que queriam me matar eu mandei os bichos calar a boca e eles calaram você para mim é um pedaço vamos dizer um cocôzinho você está entendendo agora os caras às vezes não imaginam eles nunca viram uma pessoa de coragem não sabem o que é um homem corajoso porque nunca viram então eles imaginam todo mundo é cagão que nem eles me mede pela sua régua você está entendendo ora moleque você se você passar um milésimo do perigo que eu passei do perigo que eu enfrentei durante a vida e jamais corri tá certo corri risco já muitas vezes tive que me encostar o revólver na cara já levei porrada você está entendendo já fui preso e não tenho medo de bosta nenhuma nunca corri agora você ora porra se eu te der uma cuspida na cara você desmaia você mija nas calças rapaz então no Brasil hoje em dia todo mundo assim só tem boiola e quando digo boiola não estou me referindo as preferências sexuais porque existe gay corajoso não é isso né Lord Byron vivia lá dando o rabo poxa tal do Shelley e ia para a guerra enfrentava todo mundo tá entendendo ficavam os dois faziam a maior suruba tá certo mas ele era valente então historicamente é um fato aqueles camaradas lá de Esparta de Atenas tudo viado tá entendendo os trezentos de Esparta tudo viado quer dizer não negam a existência de viado corajoso tá certo mas não é disso que eu estou falando estou falando a boiolice moral é a boiolice moral que é pior do que o sujeito dar o rabo porque ele dá o rabo dos outros pra ele tirar o dele da seringa você tá entendendo então o Brasil tá cheio de gente assim e esses caras vêm me julgar por eles mesmo vem aqui pra tu ver ó filho da puta eu pago uma passagem pra você vir aqui tá tem alguém na linha aí alô 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 e eu acho que caiu a ligação agora aqui o Carlos Campos me mandou uma notícia dizendo o seguinte li recentemente o livro do Carlos Zamorim CVPCC a Irmandade do Crime e fiquei surpreso com o alcance do mal que essa esquerda de merda já fez e ainda faz ao Brasil o livro é repleto de fato está muito bem documentado e conta como o crime organizado nasceu e evoluiu aprendendo os conceitos valores e técnicas revolucionárias no presídio da Ilagrande com os presos políticos da do MR8 Aliança Liberadora Nacional etc eu conheci a história conheci sim eu não sei se este livro é um livro novo ou se é uma redição aumentada do antigo livro dele sobre o comando vermelho Carlos Zamorim é um repórter muito sério ele não se mete no aspecto político da coisa mas ele conta os negócios como são vamos lá tem mais alguém na linha aí caiu de novo a ligação tá outro livro que vocês tem que ler que já está na internet faz tempo mas ninguém fala é o livro Escândalo do Mensalão do Ivo Patara o livro está você pode encontrar na internet me mandar uma notinha aqui www.escandalodomensalão.com.br Ivo Patara está toda a merda está contada lá falando em merda alguém me mandou aqui um artigo do Rodrigo Constantino artigo chamado O Socialista Cristão vocês lembram daquele promotor maluco Francisco de Souza aquele sujeito que foi pego no motel que tinha dado umas porradas na mulher no motel aquele sujeito que se considerava a si próprio um modelo de santidade e depois foi pego descendo a mão na mulher no motel esse aí escreveu um catatal uma estupidez chamada Socialismo uma Utopia Cristã e agora está aqui o Rodrigo Constantino discutindo com Francisco de Souza falou olha este é o que eu vou chamar o debate do século o Francisco de Souza finalmente encontrou o antagonista à altura Rodrigo Constantino versus Francisco de Souza quer dizer o debate entre Gilbert Chesterton e Bernard Shaw no começo do século vai empalidecer perto disso aqui quer dizer o Rodrigo Constantino consegue ser mais idiota escrevendo sobre o socialismo cristão do que um socialista cristão é um negócio incrível por que esse pessoal não estuda porra eu lembro o seguinte uns anos atrás os meus alunos aí todo mundo queria escrever na mídia e dar palpite e fazer jornal eu disse vocês ficam quietos porque é o seguinte Aristóteles estudou 20 anos com Platão antes de começar a ensinar quer dizer se eu pedir para você sentar e ficar quieto durante 10 anos estudando e aprendendo as coisas para depois você dar palpite você vai fazer um benefício à humanidade está certo privando-a de ter contato com a sua merda mental você está entendendo porque olha eu escrevi coisa quando era jovem e eu hoje quando leio eu morro de vergonha aquilo tudo era um monte de besteira está certo daí eu resolvi ficar quieto e ir para casa estudar e daí publiquei meu primeiro livro com 48 anos e acho que ainda foi cedo demais está certo agora esses moleques tudo tem aquela pressa de dar opinião como assim se o mundo não pudesse continuar vivendo sem ouvir ele o mundo está esperando a sua opinião então todo mundo louquinho para dar opinião e daí não estuda por exemplo esse negócio do socialismo cristão existe uma essa questão do socialismo cristianismo existe uma bibliografia mínima sem a qual o sujeito não pode dar um palpito por quê? porque ali está o status question é o estado da questão se você não sabe o estado da questão se você não sabe os debates anteriores que vier você tem que ficar quieto moleque isso é que nem tu entrar numa festa não saber do que as pessoas estão falando e tu abra a boca e sai falando merda é o que acontece no Brasil inteiro isso aí só tem analfabeto metido palpiteiro então o Rodrigo Constantino tu quer a bibliografia básica do assunto escreve para mim pede com o jeito que eu te dou a bibliografia tá certo se tu quer aprender eu tenho a ajuda a aprender você está com o Rodrigo Constantino depois dele brigar comigo na coisa daí ele começou a ler os livros ele já leu até o Ortega C tá certo você dizia eu com 21 aninhos eu já tinha lido a obra do Ortega C inteira inteirinha cada volume até o fim tá certo depois escrevi o ensaio a respeito do Ortega C né e e guardei na gaveta né anos depois apareceu um concurso do governo da Espanha onde foi o centenário do Ortega C e eu falei porra eu conheço tudo o Ortega C podia participar desse negócio mas eu estava muito ocupado estava cheio de serviço então não conseguia escrever em tempo então uma ex-namorada minha muito gentilmente catou aquele negócio antigo que eu tinha escrito 20 anos antes que estava escondido na minha gaveta e inscreveu né no nome dela não de sacanagem que não aceitaram inscrição no nome do terceiro então ela teve que inscrever no nome dela daí chegou no dia da premiação tá aqui primeiro lugar fulaninha de tal daí ela levantou e falou não, não fui eu não eu fiz isso só porque o cara não sabia tá aqui sentado do meu lado foi ele e daí ganhei o prêmio tá aí então quer dizer o Ortega C já estava lido e digerido 40 anos atrás e o Rodrigo Constantino acabou de descobri-lo faça o voto e que descubra outras coisas também se você quiser uma listinha do que você tem que estudar eu mando pra você né agora tem aqui a cartinha da Marcela Andrade do centro-oeste brasileiro mando meus sinceros agradecimentos ao professor Olavo Carvalho e sua família que tanto tem trabalhado contra a onda de imbecilidade que ameaça até os povos tradicionalmente educados do mundo e já parece ser condenado o Brasil a eterna escuridão pá 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 enfim esse e-mail é só pra dar notícia de mais uma pessoa que não obstante viva no cu do mundo admire e ajuda a divulgar o trabalho do professor Olavo muito obrigado Marcelo só que você está enganado você não mora no cu do mundo o cu do mundo é em Brasília ali no Palácio do Planalto ali exatamente ali é o cu do mundo olha eu medi né eu fiz todas as as observações né geográficas e cheguei a conclusão o cu do mundo é exatamente ali então você pode morar perto mas não exatamente no cu do mundo tá bom obrigado Marcelo tem alguém na linha aí quem é? Olavo eu é o Alex como é que vai? Alex tudo bem? tudo bem você viu o jornal aí é jornal aqui da Flórida o Sunset olha um pouquinho mais alto por favor o jornal aqui de sábado aqui saiu Chaves Warners of Columbia Flórida ele acusa o governo da Colômbia dos Estados Unidos fazer um fazer um uma conspiração contra ele? uma conspiração contra ele ah mas se não estão fazendo deve fazer urgentemente aí ele ele aqui no jornal fala que ele ele ameaça né parar a produção de óleo e o óleo vai pra 300 dólares ele devia parar de produzir a cocaína aí na exatamente agora outra coisa se o óleo for pra 300 dólares vamos ver o que vai acontecer eu sei o seguinte esse camarada ele tá fazendo chantagem com o petróleo dele porque ele acha que só ele tem petróleo o que tem descoberto de petróleo aqui ó hoje eu li de mais uma empresa de petróleo que acabou de ser lançado na praça né lá com um depósito não sei quantos bilhões de barris toda semana tá aparecendo negócio o que tem de petróleo aqui nos Estados Unidos é uma enormidade só no Colorado tem 25 vezes o que tem na Arábia Saudita isso nem começou a ser explorado ainda é verdade não é que tá vamos dizer essa onda de terror em torno do petróleo quem vai ganhar dinheiro com isso é o americano pô a hora que o petróleo for pra 300 dólares o barril pô os americanos vão ser cheio de dinheiro porque são eles que tem petróleo esse cara é um trouxa o Hugo Chávez é uma besta quadrada é e ele como você falou naquele no programa passado que ele masca a folha de coca ele deve usar dentadura ele masca a folha de coca coca sim né ele masca ele também eu acho que ele também usa como supositório é mas é claro supositório por via anal entra mais rapidamente na corrente sanguínea e sobe pro cérebro pelo efeito que tá tendo dele não é só mascar não isso aí é supositório é daqueles bem grandão entendeu e aqui ele fala que eles criaram um novo banco aí com esse o Daniel Ortega da Nicarágua e que eles vão criar um banco pra gastar mais dinheiro lá da Venezuela porque na Venezuela o índice de cocaína tá crescendo sobidavelmente lá é isso o índice de cocaína do continente agora tá na merda total pra ele poder espalhar dinheiro pelo mundo é pra lavar o dinheiro da revolução puxar saco do Ted Kennedy isso e você viu ontem eu vi na televisão uma pessoa mais mudando de assunto a pessoa mais velha do mundo tem 122 anos e ela fumou até os 117 você viu eu tenho uma lista que as 40 pessoas mais velhas do mundo só não são todas fumando porque uma parou dois anos atrás parou aos 114 anos porque achava que tava fazendo mal então olha eu tô fumando aqui há 45 anos o máximo que a gente conseguiu depois de todo esse tempo fumando 3 más por dia durante 45 anos foi um pouquinho de catar o bronco que até é até bom que manda o colesterol embora o pessoal tá tudo maluco isso aí é olha dá uma olhada no site www.forces.org forces f-o-r-c-e-s ponto org lá tem toda a documentação que os caras não publicam documentação científica que eles escondem que só sai na revista técnica não vai pra mídia popular todo esse negócio é empulhação é claro que tem pessoas para as quais o cigarro faz mal pessoa que é alérgica é a pessoa tem alergia você pode ser alérgico até o Olavo de Carvalho por exemplo eu tenho né você pode ter alergia quando me vê dá brotueja neles né então o Olavo de Carvalho faz mal à saúde para aquele indivíduo faz cigarro também é é isso aí Olavo dá um abraço então brigadão Alex tchau peraí tem mais alguém na fila quem é? quem é? alô? pifo então eu vou fazer aqui uma dar uma outra mensagem aqui que eu recebi que é do Clóvis de Curitiba Paraná ele diz certa vez no seminário de filosofia de Curitiba você mencionou os diários de alguém chamado Julian Gray não é Gray é Green G-R-E-E-N que teria sido homossexual até uma certidade e depois deixou de ser se possível gostaria de reconhecer a confirmação do nome do autor é Julian Green olha a obra completa do Julian Green foi publicada pela editora Galimar na famosa biblioteca de La Pleiade são oito volumes dos quais metade é constituído do diário dele um dos maiores diários da história humana se não o maior praticamente ali dia por dia e olha é tudo com uma sinceridade uma simplicidade absolutamente maravilhosa o Julian Green é um um dos escritores que eu mais admiro foi até uma coincidência você escrever isso aí porque o volume o volume e meio final da série é uma trilogia de romance que ele escreveu sobre a guerra civil americana que o Julian Green era francês nasceu na França mas foi criado aqui nos Estados Unidos na Virgínia depois voltou para a França e na velhice velho começa a lembrar aquelas coisas de juventude então lembrou aquele negócio do sul essa coisa toda ele escreveu esse monstruoso romance sobre a guerra civil que eu estava com medo de ler porque são três volumes de oitocentas novecentas páginas cada um agora eu também estava começando a ler olha é absolutamente encantador ninguém consegue escrever as coisas com a simplicidade literal do Julian Green é maravilhoso maravilhoso não deixe de ler o romance que tornou ele mais famoso chama-se Leviatã mas não tem nada a ver com o Leviatã no sentido político é um sujeito um camarada medíocre mata uma mocinha no interior e daí sai fazendo violências em nível crescente é um romance realmente assustador mas o Green ele experimentou todos os tipos de romance que existem ele variava muito a técnica de um livro para o outro sempre aprendendo sempre evoluindo e você nota muito esse aprendizado dele tanto no sentido literário quanto no sentido moral nesse maravilhoso diário então muito bem vamos ver aqui agora aqui alguém me manda uma matéria aqui sumiu ah não peraí vamos responder outra coisa primeiro o D'Artagnan Zanella me pergunta o seguinte a sua teoria das castas o ser e poder teria uma influência da teoria das elites de Wilfredo Pareto e do Gaitano Mosca tem sim mas é muito leve porque esses são dois autores que eu conheço muito mal aquela teoria das elites circulantes do Wilfredo Pareto tem algo a ver com a minha abordagem da teoria das castas note bem que as castas tal como eu expliquei nas aulas sobre ser e poder que não estão publicadas ainda as castas não tem nada a ver com as classes sociais as castas são tipos humanos que podem aparecer em qualquer classe social mas que quase que fatalmente essas pessoas acabaram ocupando na sociedade os lugares que lhes são próprios independentemente da estrutura de classes quer dizer a relação entre as castas e as classes é uma relação complexa que muda de lugar para lugar e de época para época então eu aproveitei alguma coisinha do negócio das elites circulantes que tem no Pareto e no Gaitano Moss o Gaitano Moss eu só li a história das ideias políticas que é uma obra maravilhosa mas que dá para a gente formar uma ideia longínqua da doutrina deles sobre as elites então ah agora segue aqui o Dario Tenha antes que eu me esqueça sempre há aqueles que dizem que esse papo da influência de Gramsci é coloque o flácido para boi dormir para a minha felicidade que agora partilho encontrei uma tese doutoral da Unicamp intitulada crônica de um partido não anunciado programa e governo do PT entre 1979 e 2000 onde em suas 615 páginas ele documenta todas as discussões sobre os debates em torno das estratégias a serem adotadas pelo partido dos trabalhadores bem não preciso dizer qual é o teórico que toma conta do debate na formação do partido é o Gramsci olha quando eu comecei a dizer que esse negócio a força intelectual dominando o Brasil era o Gramsci isso não foi uma sacração minha eu não falo as coisas sem documentação meu Deus do céu você vê chegou a haver pesquisas no Brasil em que o autor mais citado em todos os domínios das ciências humanas era o Gramsci era uma coisa assim avassaladora depois apareceram vários livros brasileiros sobre o Gramsci sobre uma biografia do Gramsci tem um livro chamado Gramsci é a escola eu li toda essa coisa e fui documentando documentando chegou um ano falei olha está evidente demais quer dizer que o o PT é um partido estruturado em cima da estratégia do Antônio Gramsci quer dizer não tinha como escapar dessa conclusão mas no Brasil está certo tão logo você enuncia as conclusões de um estudo todo documentado já aparece um monte de macaquinho um monte de sagui dizendo ah não é não acha eu não gostei caralho é um negócio de estourar o saco os caras não sabem o que é um estudioso não é que eles não sabem o que é eles nunca viram um nem de longe então quando vê um não reconhece acha que eu estou dando palpite que nem eles olha veja esse artigo que saiu hoje meu no Diário do Comércio onde eu dou as fontes primárias essenciais sobre o negócio do Foro de São Paulo fonte primária é a coisa básica em qualquer discussão em historiografia no direito até na investigação policial documento primário é a coisa básica né se o sujeito chama o outro de ah você é o Estelionatário ah sou não sou né bom daí você mostra uma pilha de cheque sem fundo do cara fala acabou a conversa porra então o negócio do Foro de São Paulo é a mesma coisa ah o Foro existe não existe fala tá aqui as atas tá aqui as assinaturas dos caras tá aqui as datas de reunião tá aqui todo o material emitido pelo próprio Foro de São Paulo acabou a discussão não tinha que ter tido discussão quanto a influência que tem eu digo bom você veja a lista das entidades que pertence e veja as decisões que tomaram e veja se isso aí pode ser apenas um clubinho de debate que se reúne no fim de semana pra jogar futebol de botão então os documentos de fonte primária são a autoridade final em todas as discussões mas no Brasil ninguém mais sabe disso no Brasil o direito de achar ou não achar tá certo é ilimitado você fala dois mais dois é quatro o outro fala eu acho que não né eu digo o elefante é um mamífero eu acho que não eu acho que elefante é peixe e assim vai você tá entendendo porra onde é que vai parar isso é decomposição mental e a culpa da decomposição mental é da própria estratégia gramofchiana essa diagramofchiana consiste em fazer toda a atividade cultural se transformar em mera propaganda e manipulação para se dar resultado estupidifica todo mundo ninguém pode entender o que tá acontecendo é proibido entender a coisa é proibido entender a realidade agora aqui alguém me manda uma matéria da revista isto é falando um cidadão aqui Fernando da Mata Pimentel embora tenha Pimentel no nome espero que não seja meu parente Fernando da Mata Pimentel prefeito de Belo Horizonte eleito e reeleito pelo PT antes que ele se tornou um político conciliador e ele é chamado mais tucano dos petistas ele quer que o PT e o PSDB façam uma aliança de centro-esquerda para dirigir o país ora mas essa aliança já não existe que eu saiba por exemplo quem foi que fez que fez o o MST quem fez o MST foi o Fernando Henrique ele que encheu o MST era nada ele encheu aquela porcaria de dinheiro virou essa tremenda organização de massas que é hoje quem começou a doutrinação marxista nas escolas foi o governo SHC e depois não só o PT e o PSDB tem a mesma origem que aquela turminha de intelectuais esquerdistas da USP mas você não sei se você se lembra da famosa troca de cartas troca de mensagens entre o Fernando Henrique e o Cristóvão Boate no caso chegava que eram os dois maiores intelectuais entre as dos respectivos partidos no caso chegava a conclusão de que não havia divergência nem ideológica nem estratégica entre o PT e o PSDB havia apenas uma disputa política disputa de cargo que é uma coisa que existe até dentro do próprio partido então o PT e o PSDB estão enganando vocês há muito tempo entendeu então entra um e sai o outro né foi embora olha nós aqui travei nós enganamos vocês é a mesma coisa porra entendeu vamos em frente aqui o Rodney Eloy me comunica aqui que um cidadão chamado Domingos Amanha tem exibido os meus vídeos para a turma do curso de filosofia da Unify universidade não sei eu não sei direito como é eu tinha decorado o que é a universidade esqueci mas é uma universidade chama Unify e os alunos estão tendo colapso mentais instantâneos então aí parabéns Domingos Amanha parabéns muito obrigado e cuidado hein cuidado porque olha a imbecilidade está por toda parte aí e eles quando você conta a verdade para eles ficam bravos vamos lá alguém aqui me chama a atenção vamos dizer o Fernando Souza da CIO me chama a atenção para o filme Three Tentos e Uma do Brasil intitulado Os Indomáveis do qual ele me manda uma análise aqui eu li essa análise tá bom mas seria interessante você comparar esse filme com a primeira versão feita creio que nos anos 50 ou 60 com o Glenn Ford e Van Helfen Van Helfen não Van Helfen ou acho que era Van Helfen no tinha dois um era Van Helfen outro era esqueci acho que era Van Helfen não e comparar as duas versões para você ver como as coisas mudaram em Hollywood nos instantes finais do filme o diretor atual introduziu uma série de ambiguidades morais porque a moda agora é sempre você misturar o bem e o mal para que ninguém entenda direito o que é uma coisa o que é outra isso não tem na primeira versão além de ter uma outra diferença o Russell Crowe é um grande ator sem dúvida mas se você comparar a interpretação dele com o Glenn Ford não dá nem para o começo porque o Glenn Ford era profissional era daqueles negros quando ele fazia papel de bandido ele ficava tão ruim que você tinha vontade de bater nele e nesse filme no final ele melhora de caráter mas no começo você tem vontade de ir lá e torcer o pescoço do filho da puta tão ruim que ele fica aliás ele ele faz a mesma coisa agora num dos últimos papéis dele num dos últimos papéis dele até esqueci o nome do filme mas também faz a mesma coisa é o contrário eu sei que começa bom e vira bandido depois de velho e quando ele começa a personalidade dele começa a deteriorar os olhos do negro vira e você vê a mudança é uma coisa impressionante o que era um daqueles atores antigos que realmente estudavam poucos atores hoje tem o nível daqueles o Russell Crowe é um deles mas nesse papel olha eu não sei se a gente acostumou a ver o Russell Crowe fazendo o papel sempre do sujeito bonzinho e agora ele como bandido não convence muito olha para ser bandido precisa treinar entendeu você pode aprender com o Lula olha aqui agora o Fernando C. Gonçalves que a filha dele está estudando aqui a administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e era de alguns livros que deem uma visão comparada capitalismo socialismo eu sugiro ele me fala de uma série de livros que eu tinha mencionado eu me pergunto qual é o nome eu creio que foi que essa menção foi feita aos livros do Liberty Fund procura Liberty Fund Liberty L-I-B-E-R-T-Y Fund F-U-N-D procura o Liberty Fund que eles têm uma enorme lista de edições lá todas sobre isso sobretudo se encontra lá também os livros do Ludwig von Mises que foi de longe acho que o maior economista da história humana tá certo e daí você pode ver bem os princípios da economia austríaca com os quais ele analisa o socialismo tem o livro socialismo uma análise econômica e sociológica que é um clássico ele demonstrou a impossibilidade da economia comunista que o pessoal lá da União Soviética leu só que depois o escritório do Fomise ficava na parte oriental de Berlim então que eles não de Berlim acho que Viana então chegou as tropas soviéticas tomaram o escritório dele pegaram todo o papel e levaram embora para Moscou e esconderam tudo daí eles viram comentar olha o filho da puta tem razão o que nós vamos fazer agora porra não vai dar para fazer a merda do comunismo aqui nós vamos ter que inventar um outro negócio tanto que inventaram agora não tem um partido socialista no mundo que não não esteja afagando né a cabeça dos empresários falando não nós precisamos da colaboração da iniciativa privada isso até Lênin já sabia agora bonito é o seguinte é que quando com base nisso aparece o seu Emílio Odebrecht vê se pode vê se pode dizendo assim Lula nunca foi de esquerda e o país está vendo a melhor fase da sua história puta merda olha o desejo de puxar saco é uma coisa empresário brasileiro não aguenta não aguenta o Emílio Odebrecht eu sempre achei que era um bom sujeito eu trabalhei para o Odebrecht um tempo trabalhei lá sempre para a empresa honesta pagou o tipo direitinho mas isso não lhe dá o direito de sair aí falando besteira empresário brasileiro julga a situação do país inteiro pela sua empresa sua empresa está ganhando dinheiro ah então o país está ótimo só que isso é merda na cabeça meu amigo quer dizer primeiro você não pode julgar um país só pela economia porque se a economia está indo bem e ela de fato está em primeiro lugar não há comparação entre o estado da economia agora e o estado da economia no governo médio onde o Brasil crescia 15% ao ano e que naquela época pelo menos 40 milhões de brasileiros foram retirados do estado de miséria absoluta e foram integrados na economia nada que os governos sucessivos depois fizeram subsequentes fizeram se compara com isso até economicamente é besteira o que está falando agora com o Lula nunca de esquerda justamente na semana nem que saiu o negócio do foro de São Paulo na veja mas que vexame seu Emílio puta merda olha o seguinte eu prometo para você que eu vou eu imbecil coletivo da direita eu só não faço isso agora porque a direita está muito ferrada e eu não gosto de bater em doente e criança está entendendo então quando a direita tiver melhorzinha das pernas eu vou escrever o imbecil coletivo da direita e vocês vão ver é Emílio Odebrecht é Rodrigo Constantino meu Deus do céu é uma concorrência dura está entendendo e Mir Sader já está com inveja espera aí tem alguém na linha alô alô olavo sim quem é é Alex tudo bem outro Alex tem mais de um tem mais de um outro telefonou mas é outra pessoa a voz completamente diferente olavo estou ligando para me desculpar semana passada eu te deixei numa situação um pouco constrangedora eu nem notei eu também não notei o que eu fiz eu não notei nada como constrangedora não senti constrangido nada o que que foi não foi o negócio de Hong Kong ah mas você é velhice esse negócio de Taiwan eu mesmo escrevi 20 artigos sobre isso daí o cara me fala Taiwan eu penso eu penso Hong Kong eu falo pô mas é no não eu também é o Zaya eu entendi errado eu estava eu estava ouvindo o seu programa mas eu estava saindo de casa para uma reunião e estava meio enrolado enfim eu na hora fiquei entendendo eu acho que ele está falando de Hong Kong pois é mas é claro claro porque as duas únicas regiões administrativas especiais é Hong Kong e Macau mas eu também falei será que é outra coisa enfim desculpa o mal entendimento qualquer pessoa que conhecesse o assunto ouvindo via que eu estava errado porque eu estava falando de Hong Kong chamando de Taiwan eu mesmo escrevi vários artigos sobre isso imagina você lida com tanto assunto que você acaba trocando os nomes aliás ontem e meio eu estava comentando isso tudo quanto é pessoa importante que me apresenta eu esqueço os nomes depois depois que eu quero fazer relações públicas não posso me apresentar para um senador como era mesmo o nome do cara já troquei eu sou péssimo com nomes e números também bom eu posso te perguntar uma coisa pergunte você está sabendo de dois filmes comunistas que estão para sair agora esse ano um é com o Puxa Saco Mordo Guevara que é o Benício Del Toro ele está encarnando o personagem do Che Guevara é um filme que se chama Guerrilha é para mostrar o Che Guevara o livro do Humberto Fontana sobre o Che Guevara aí eu li esse livro é ótimo fala do Benício Del Toro ele menciona o Benício Del Toro ali é Benício da Lavaca é Benício da Lavaca mesmo o cara é um palhaço e tem um outro filme que é focado no Fidel assim mas mostrando que o Fidel se desvirtuou um pouquinho do Guevara não se desvirtuou mas é para mostrar que os dois tinham uma pequena divergência que o Fidel queria levar o socialismo para o mundo e o Guevara queria ser um herói mas ele estava certo enfim vão sair esses dois filmes esse ano a diferença é o seguinte um quer enrabar você e o outro quer que você sente no peru dele essa é toda a diferença a divergência é essa você está entendendo não vai passar disso como é que eles vão ferrar com a gente um quer ferrar de um jeito isso aí é que nem Staley e Trotsky você está entendendo porque o pessoal pensa que o Trotsky porque morreu com a picaretada na cabeça é um coitadinho não era um sanguinário igual o outro só que tem um sanguinário sortudo e um sanguinário azarado ali é a mesma coisa o sanguinário sortudo que é o Fidel e o azarado que é o Che Guevara isso não o torna melhor porque a minha pergunta é o seguinte eu moro aqui também nos Estados Unidos sabendo que esse país abertamente lutou contra o comunismo o socialismo teve toda essa luta como é que a sociedade a sua opinião como é que a sociedade aqui encara esse tipo de produção cara botando milhões de dólares para fazer esse filme qual que é a sua opinião eu só queria saber olha essas coisas tem muito mais repercussão no Brasil do que aqui aqui só quem vai no cinema é moleque aliás até a maioria da população aqui nem vota a gente sabe disso a população americana é profundamente conservadora e não quer nem saber o que se passa em dois lugares Washington e Hollywood para eles não existe aqui a política regional tem muito mais importância e façam o que fizeram os políticos e a turma do show business nos Estados Unidos não vai mudar eles conseguem influenciar moleque o moleque faz 30 40 anos começa a pensar e muda a ideia quer dizer a verdade é um negócio permanente que mesmo que ninguém fale ela está lá e a mentira tem que ser reciclada todo dia todo dia tem que inventar uma nova então dá muito trabalho esse negócio tá certo eu noto que para esse tipo de assunto parece eu trabalho mais com canadenses eles adoram esse papo socialista esse negócio de Guevara ah o Canadá sempre tem todo esse negócio mas o Canadá você dá o lugar de tudo é proibido né o Canadá não pode fumar não pode feidar não pode falar mal dos outros não pode falar porra nenhum se eu estivesse no Canadá eu estava em cana já graças a Deus aqui é a América nos Estados Unidos a gente pode falar o que quiser tá legal então Olavo muito obrigado obrigado eu tchau 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 agora diz que diz que peraí tem mais gente aí vamos lá alô quem é alô Olavo eu quem é quem é não ouviu o nome aqui é o Luiz Guilherme de Campinas tudo bem tudo bem por certo eu queria recomendar só um site que está fazendo uma cobertura muito legal sobre essa história da católica de decidir com a CNBB que é o site o site é um cara chamado Wagner Luiz e o nome do site é dia sim dia também ponto wordpress ponto tem uma vírgula no meio ou não tudo junto dia sim dia também ponto wordpress ponto com wordpress.com deem uma olhada lá qualquer coisa qualquer coisa que falem contra as católicas pelo direito de decidir é verdade outra coisa tem o site também do Padre Lodge do Pro Vida de Anápolis grande grande Padre Lodge esse homem é um herói o site do Pro Vida de Anápolis do Pro Vida de Anápolis tem vários bilionários e olha e com frequência leva vantagem dá um cachete neles eu queria te perguntar uma coisa eu estou lendo eu acho que foi até no site do Padre Lodge ou foi no Padre Lodge ou foi no Felipe Aquino que eles estão fazendo esse alarmismo do aquecimento global para implantar o controle de natalidade em escala mundial vai ser todo mundo que nem a China vai ser um pique isso é exatamente isso é o plano ainda é o plano do velho clube de Roma esse pessoal está estudando essa coisa planejando isso vamos dizer de controle da natalidade global e controle global de tudo há 100 anos isso é um grupo de bilionários malucos que acham que tem na cabeça a solução de todos os problemas humanos e só o que eles fazem é encher o saco da humanidade e inventam cada década eles aparecem com uma nova mentira toda aquela merda de nova era que teve aquela onda de bruxainho tudo eles se lançaram na praça para endoidar as pessoas para tornar todo mundo idiota e presunçoso mas qual seria o objetivo deles em fazer com que as famílias acabem e tenham um filho só o que você faria se você tivesse bilhões de dólares na sua conta bancária e a cabeça cheia de merda é exatamente o que eles fazem porra idiota não pode ter dinheiro é isso que eu digo você ver aqui olha por que se você vai no Rio de Janeiro você ainda vê uns restinhos por exemplo de beleza tem umas casas antigas bonitas etc etc São Paulo não tem mais nada acabou tudo derrubaram tudo por que? porque São Paulo ganhou mais dinheiro ganhou mais dinheiro fez mais merda então esses Rockefeller Morgan etc o problema dos caras é dinheiro eles tem muito dinheiro eles podem fazer a merda que querem olha devia ter um teste de QI para você ganhar dinheiro então está certo muito obrigado boa noite obrigado eu mais alguém na linha vamos lá alô quem é? alô alô quem é? caiu a ligação tem outro vamos lá alô 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 quem é? alô olavo sim é Túlio de Brasília Túlio tudo bem tudo bem com o senhor? tudo certinho graças a Deus o senhor está certo no Canadá tem muita porcaria a única coisa que presta lá é o Mark Stein o Mark Stein escreve coisa maravilhosa tem razão é verdade é verdade eu concordo com o senhor quando o senhor quando o senhor alerta sobre a idiotice que tomou conta do Brasil quando o senhor critica todos esses macaquinhos como o senhor diz esses saguis mas as vezes eu fico preocupado quando o senhor começa a parabenizar o pessoal que faz o Mídia Sem Máscara porque pra mim aquele povo ali está muito longe da cultura viu? olha é o seguinte quem começou o Mídia Sem Máscara fui eu é verdade fundei o Mídia Sem Máscara atualmente eu não exerço mais editoria ali né e eu vejo que de fato tem muita deficiência as coisas as vezes sai texto até com erro de português né mas nas condições que o pessoal trabalha tem que ganhar um puto de um tostão lutando contra inimigos milionários e até que estão fazendo muito eu nunca eu fico preocupado por exemplo quando eles quando eles elaboram uma lista de filmes é filmes conservadores digamos e aí eles incluem um filme que é libertário e por isso de direita e aí quando eu quando eu escrevi uma mensagem criticando o pessoal lá o que que eles fizeram? o sujeito me falou não porque mas a gente colocou aqui que filmes não são ciência exata filmes são obras de arte então você 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 é livre pra interpretá-los da maneira como quiser ah é? bom isso aí tá me parecendo mais gnosticismo do que qualquer coisa o sujeito o pessoal tá encontrando uma discussão cultural de alto nível não acho mesmo com exceção de tem alguns colaboradores que são muito bons que é o Ipojú Capontes o Heitor de Paula né a Graça Salgueiro com relação a essa coisa latino-americana a pessoa que mais entende disso e que a Graça eu nunca vi a Graça dar palpite em assunto que ela não entende ela estuda o negócio e escreve sobre aquilo agora sempre né o Carlos Azambuja que é o cara que sempre escreve sobre a história do comunismo nunca viu o Azambuja dar palpite na área de arte filosofia ele fala daquilo que ele estuda é o que a gente tem que fazer eu quando me perguntam o que eu não sei eu respondo com essas duas palavras mágicas não sei agora no Brasil todo mundo tem opinião sobre tudo verdade não é o problema e se você não tem as pessoas reclamam né se perguntam o que que se acha não sei o que não sei o que você fala não acho nada o negro fica bravo porra é verdade agora então as pessoas às vezes não resistem a escrever sobre coisa que não entende agora eu vejo essas dificuldades que tem mas eu não critico ninguém no Misa Sem Máfra não porque a gente tem que julgar as pessoas pela condição na qual elas trabalham ali é a condição sub-humana quer dizer o pessoal está concorrendo com organizações bilionárias com o Globo e olha quantas vezes não deram rasteira no Globo na Folha de São Paulo noticiando coisas que esses dois nem sabiam ou não queriam noticiar nessa coisa do Foro de São Paulo se não fosse ali né eu ou a Zambuja né a Graça Algueiro o Heitor de Paula ninguém teria sabido disso quer dizer o Mídia Sem Máscara nesse aspecto fez um jornalismo muito melhor do que toda a grande mídia brasileira que aliás a Veja soltando essa matéria essa semana redimiu a si própria mas não o resto não ao resto Globo Folha de São Paulo o próprio Estadão exageram tão criminosamente quanto o próprio Folha de São Paulo e do outro lado está lá o Mídia Sem Máscara então bom se eles escrevem uma coisa errada ou outra deixa pra lá mais tarde a gente acerta isso tá entendendo o problema o problema é que eu acho que o pessoal que está lá tomando conta da editoria é um pouco um pouquinho incompetente hoje bom você tem todo o direito de reclamar com eles escreve pra lá desce o cacete pô eles tem que publicar a carta tá certo tá certo fala comigo perfeito ó um abraço e o senhor falou sobre e o senhor fez uma observação uma observação muito interessante sobre o 31021 essa refilmagem eu queria perguntar se o senhor leu a crítica do James Bowman sobre o filme não li a crítica não o senhor conhece o James Bowman já ouvi falar ele foi editor do Times Literary Supplement pros Estados Unidos não li a crítica e o site dele é de www.jamesbowman.net ele também fala disso da versão anterior fala a mesma coisa que o senhor olha eu até hoje não vi fazer uma versão nova de alguma coisa que fosse melhor do que a anterior eu lembro quando fizeram o filme Perfume de Mulher com Al Patino sim mas eu tinha assistido esse filme o Vitório Gasma é bem superior eu concordo Al Patino se meter a concorrer com o outro lá por isso aí é pra você lutar com o Mike Tyson é verdade né e também como o Russell Crowe eu falo bom Russell Crowe é bom mas pera lá o velho Glenn Ford sabia o que estava fazendo é o Glenn Ford e o outro é o Van Heffley mesmo é o Van Heffley mesmo é exatamente então brigadão aí pela sua participação e o negócio um abraço viu recebe lá e reclama tá certo um grande abraço então vamos lá agora aqui no Brasil epa peraí então o nosso tempo tá acabando aí vamos lá alô alô Olavo sim quem é é o Alex é a respeito você tá falando de religião em filme aí eu vi um filme em setembro sobre a os mormons eles fizeram uma emboscada e mataram os cristãos o filme que fizeram aí o filme foi um acontecimento em 1894 74 não é um filme com Tom Berger eu acho que é mas eu queria te falar também a respeito eu vi um comentário aqui nas Olimpíadas em Beijing não vai ser permitida a entrada de Bíblia você viu isso também? tá merda não pode entrar com Bíblia lá é eu vi esse comentário aqui no jornal isso aí é bom pra esses cardeais que ficam puxando o saco comunismo no Brasil eles vão mas é isso que eles querem mesmo eles querem tudo pra cadeia não vieram lá o Fidel Castro pra botar isso na cadeia eles não estão contentes eles querem apanhar mesmo mas é isso aí a China tá bravo eu sugiro que vocês acompanhem o site The Voice of the Martyrs que é o site fundado onde é inspirado ali no no pastor Wurmbrand a turminha do pastor Wurmbrand eles põem sempre a documentação de perseguição de cristão no mundo toda semana tem mais merda toda semana agora o pessoal fica reclamando aí o pessoal gay fica chorando ah, eles nos perseguem, discriminam vocês não sabem o que não sabem o que estão falando porra você olha feio pro gay né ou faz uma piadinha a respeito ah, tá me discriminando agora cristão pode matar pode fuzilar pode bater pode fazer o que quiser essa turma nunca reclama é eu não eu não eu vi só eles falaram esse comentário no jornal que nas olimpíadas de Beijing o comunismo lá né o regime não vai permitir a entrada de nenhum turista levar a bíblia não tem inclusive vamos boicotar a olimpíada de Beijing nem cristão não vai lá não vai lá agora tem o dia dos cristãos quero ver o que eles fazem porra é é é isso aí vamos lá vamos abraçar brigadão tchau mais dois na fila aí vamos lá vamos lá porque tá no fim tá no fim tá no fim professor boa noite boa noite alô quem é? tudo bem professor Marcelo de Campina Marcelo tudo bem? tudo jóia você tá falando de controle de natalidade o nosso ministro da saúde o Zé Gomes mosquitão que aqui agora só tem mosquito da dengue e da febre amarela é lá no Recife eles vão distribuir a pílula do dia seguinte o Zé de que a igreja tá até a igreja católica tá até movendo um processo aí porque essa pílula é abortiva quer dizer isso aí já é a prática do aborto o aborto ainda é crime a prática do aborto sendo incentivado pelo próprio governo a margem da lei né a margem da lei eles não querem nem saber de lei olha o foro de São Paulo tá infinitamente acima da lei a Farc tá acima da lei se você é da Farc você tem salvo conduto pra fazer o que você quiser no Brasil por quê? porque o senhor Lula assinou lá o manifesto de solidariedade e se ele não cumprir o pessoal da Farc mata ele o Fidel Castro não demite então ele é empregadinho da Farc empregadinho do foro de São Paulo tá certo? e a lei brasileira que se dane esse pessoal é tudo assim mesmo mas não quer nem saber pô é uma pouca vergonha o título da campanha pro carnaval desse ano professor é o seguinte bom de cama é quem usa camisinha é um absurdo isso então a igreja tá mais do que certa de entrar no Ministério Público contra essa distribuição de pílula abortiva no carnaval aí fizeram um levantamento parece que no Porto Saúde eu vou mostrar um negócio pra você eu antigamente fazia uma piada eu queria dizer esse negócio tá virando tão obsessivo que daqui a pouco eles vão estar distribuindo camisinha para os masturbadores para eles não se infectarem a si mesmos eu fazia com piada e um dia tô eu lá na TV no Rio Grande do Sul debatendo aparece um cara do Ministério da Saúde dizendo não nós já estamos ensinando as pessoas a usarem camisinha quando elas se masturbam eu falei porra a piada virou realidade esse pessoal tá obcecado com esse negócio de camisinha rapaz parece aquele filme corra que a polícia vem aí que o sujeito entra inteira dentro da camisinha eles acham que a camisinha vai protegê-los contra todos os males do mundo a camisinha é virou categoria moral né professor camisinha é categoria moral agora no Brasil é uma categoria moral se você não usa camisinha você é um filho da puta você é um cara indecente meu Deus do céu olha eu dou graça a Deus eu não sei jovem hoje em dia tá entendendo gente acabou nosso tempo até a semana que vem muito obrigado a todos tá bom tchau 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 Obrigado.